Todos os dias o que mais ouvimos, infelizmente, são notícias relacionadas a furtos, roubos, assaltos à mão armada. Nesta semana, o empresário José Carlos Vieira, que está aqui ao meu lado, infelizmente passou por uma situação complicada também. Gostaria que você contasse um pouco pra gente como que foi essa experiência, nada feliz, Vieira. Foi uma situação bastante complicada, a gente estava com a família no Rio de Janeiro e nós fomos abordados por marginais, onde foram furtados celulares, documentos e uma situação bem chata, porque iniciou-se com furto simples e depois com posse de arma. Então, para quem nunca viveu essa experiência, é uma situação bem difícil. A família fica apavorada, as filhas ficam apavoradas, porque normalmente as pessoas são pegas de surpresa quando ocorre esse tipo de... E ninguém está preparado também para ser assaltado, é uma coisa que ninguém passa pela cabeça quando está tirando férias, indo com a família curtir férias ou aproveitar um feriado e ter todo esse transtorno que nem aconteceu conosco. Ou seja, vocês nem chegaram lá a desfrutar desse passeio? É, nós nem chegamos, nós estávamos para assistir o carnaval no Rio de Janeiro, ao descermos do metrô, já fomos abordados, o namorado da minha filha foi abordado, já foi assaltado e na sequência nós entramos dentro de um táxi para tomar uma decisão do que iria nos fazer e nesse intervalo nós fomos interpelados por mais alguns marginais com armas e que daí solicitaram que a gente desse todo o que tinha, dinheiro, telefone, celular, alguns documentos acabaram indo junto com a bolsa que nós tínhamos, então criou um transtorno bastante grande para a família. Qual que é a sensação que dá nesse momento, Vieira, porque é preciso ter muita calma, né? Vocês conseguiram ter essa calma? Pelo ter tido experiência já no passado de ter sofrido um assalto nas mesmas condições, em outra cidade e aprendi que a gente tem que ter calma, a orientação é que as pessoas tenham calma, não reajam, não façam movimentação brusca porque eles chegam num nível de estresse bastante grande quando eles vão praticar o assalto e qualquer movimento que a gente faça de forma meio brusca pode ser que eles venham a detonar um tiro e acertar alguém. Graças a Deus conosco foi só bens materiais, isso nós recuperamos e não houve danos maior a não ser a questão psicológica, que isso vai ficar marcado para o resto da vida da família, mas como nós não reagimos e não fizemos movimentos bruscos, graças a Deus nós não tivemos a infelicidade de algo mais grave.